Os amigos de toda Paraíba, o nosso abraço, muito bom dia. Um abraço a todos, felizes e agradecidos a Deus. Estamos recebendo na mesa de cultura, mais uma vez conosco, o empresário Diniz, nosso amigo e nosso irmão, a também empresária nordestina da Gema, que mora em São Paulo, a Filomena de Cássia, e o jornalista Rogério Wenceslau, que está aqui pela primeira vez conosco no Cantos e Contos. No palco, acompanhada por Zé Newton, com terra, água e paú, sua música se reveste, ela é grande no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul. A mulher dá voz azul, nesse instante eu apresento, a música é seu documento e cantando ela dá um banho, e o mar é desse tamanho comparado ao seu talento. Flávia Wenceslau, no Cantos e Contos, canta para nós, mulher. Flávia Wenceslau, no Cantos e Contos, canta para nós, mulher. Na minha varanda mora um passarinho a cantar Olá, que volta mais cedo pra casa se escuta algum trovão Avisa pras rosas em tom de alerta se vai chover Já de manhãzinha se apronta de novo pra ir viver Andei revistando o seu ninho, mas nada eu encontrei Só cabe o corpo franzino na hora de descansar Nem prata, nem ouro, nenhuma escritura de algum lugar Somente uma lágrima doce que leva em seu cantar Ei, passarinho, me leve com você Preciso conhecer essas cores que pintam a tarde em paz Refazendo a alegria perdida desses quintais Passarinho, me leve com você Preciso entender essas coisas que conto ao meu violão É tão forte o que eu sinto é maior que a amplidão Allan, lada, lada, ela, 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 ela é muito Ei, passarinho, me leve, me leve com você Preciso entender essas cores que pintam a tarde em paz É fazendo a alegria perdida desses quintais Ei, passarinho, me leve, me leve com você Preciso entender essas coisas que conto ao meu violão É tão forte o que eu sinto É maior que a amplidão Flávia Venceslau no programa Cantos e Contos Quanto tempo a gente não reencontrava a Flávia Ela agora não está mais morada em João Pessoa Para a nossa tristeza Morou aqui durante muito tempo Ela é paraibana, morava aqui quando nós nos conhecemos E aí de uma hora para outra A gente ficou sem ter notícia dela E depois a notícia apareceu em tudo quanto é canto Ela está em Salvador A Bahia foi quem ganhou, né? A Bahia agora está ouvindo Coisa Boa, né? Com certeza Não que lá não tenha, mas está ouvindo mais Primeiro contato que eu tive com Flávia Eu disse, menina, você tem a voz divina E ela até me repreendeu Eu disse, divina é Deus Mas eu acho que do jeito que a gente traz O DNA dos nossos pais em nós O que é criação do divino também é divina, né? E a voz de Flávia é irremediavelmente divina Não me repreenda mais Porque é obra do Criador Se não fosse uma criação de Deus Não podia ser tão bonito Tão perfeito como é a sua voz É porque... Muito obrigada É porque, assim Não pega nem bem para mim, né? Você dizer, sua voz é divina Eu dizer, nossa, claro que sim Eu aí eu dei aquela... Mas que é, é Mas bom dia É muito bom tê-la aqui no programa É um prazer todo meu Revê-los E como seus ouvintes, telespectadores também Estava com saudade E aqui na minha terra É o primeiro lugar que eu sempre procuro estar É junto com quem me conhece há muito tempo Com quem me apoia Com quem me incentiva Muito obrigada por esse espaço aqui mais uma vez Você está com o show montado Com banda, com tudo Vem aqui só com o Zé Nilson Mas você está com todo um... É, estamos com o show montado Com banda Referente ao que foi gravado do nosso disco Mas para fazer aqui um som mais acústico Eu trouxe só esse violeiro aí Que também dá para o gasto É bonzinho Só para situar os paraibanos A Flávia Wenceslau ganhou lá na Bahia Muito recentemente O troféu Caíme Vocês sabem o que significa isso? Ganhar o troféu Caíme Lá entre os baianos É uma paraibana que arrancou isso para a gente E isso nos dá muito orgulho É, eu sou a segunda paraibana Na história desse troféu A ganhá-lo Então, fiquei muito feliz, né? Eu estava em Brasília fazendo show Quando eu fiquei sabendo que eu ganhei E foi um momento de felicidade para mim Porque foi um reconhecimento pelo meu trabalho Eu não sou amiga de ninguém Não foi nem um coleguinha Que disse, dá uma força aí Que ela é minha amiga E me colocou lá na fila Foi talento mesmo Estava nem sabendo Foi um reconhecimento pelo trabalho Que me deixou muito feliz e honrada E tudo que eu ganho Eu dedico ao pessoal da minha terra A minha terra que foi quem me fez assim Ainda é bonito este meu sertão Seja inverno ou seja verão O sol se esconde lá por trás da serra Anunciando que acabou-se o dia Aí nasce a lua beijando o verde mar O mar que impede com a canção eu cantar Que alegria me dá Que alegria me dá OU, 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 OU Ainda é bonito este meu sertão Seja inverno ou seja verão Rompe a aurora o sereno abençoado Molho regato o panorama sertanejo É um gracejo a passarada se aninhar O mar que impede com a canção eu cantar Que alegria me dá Que alegria me dá Ainda é bonito este meu sertão Seja inverno ou seja verão O sol se esconde lá por trás da serra Anunciando que acabou-se o dia Aí nasce a lua beijando o verde mar O mar que impede com a canção eu cantar Que alegria me dá Que alegria me dá Oh 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 O sereno abençoado Olha o regado O panorama sertanejo É um gracejo A passarada se aninhar O mar que impede Com a canção eu cantar Que alegria me dá Que alegria me dá Riacho do navio Corre pro Pajeú E o rio Pajeú Vai despejar no São Francisco E o rio São Francisco Vai bater no meio do mar Laiá, 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 laiá E o rio São Francisco Vai bater no meio do mar Ai, se eu fosse um peixe Ao contrário do rio Nadava contra as águas E nesse desafio Saia lá do mar Pro riacho do navio Laiá, 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 laiá Eu ia direitinho Pro riacho do navio Pra ver o meu ranchinho Fazer minhas caçadas Ver as pegas de boi Andar na vaquejada Dormir ao som do jucalho E acordar com a passarada Laiá, 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 laiá Sem rádio e sem notícia Das terras civilizada Sem rádio e sem notícia Das terras civilizada Riacho do navio Corre pro Pajeú E o rio Pajeú Vai despejar no São Francisco E o rio São Francisco Vai bater no meio do mar Ai, se eu fosse um peixe Ao contrário do rio Nadava contra as águas E nesse desafio Saia lá do mar Pro riacho do navio Laiá, 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 laiá Eu ia direitinho Pro riacho do navio Pra ver o meu ranchinho Fazer minhas caçadas Ver a aspega de boi Andar na vaquejada Dormir ao som do jucalho E acordar com a passarada Laiá, 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 laiá Sem rádio e sem notícia Das terras civilizadas Sem rádio e sem notícia Das terras civilizadas Você fala das coisas Como você vive Como acontece com você Então eu comecei a escrever Justamente por essa necessidade Que eu tive Eu fui procurar repertório Não tinha a menor intenção De ser compositora E eu percebi que cada artista Fala as coisas do seu jeito Do jeito que acontece dentro dele Então comecei a escrever E fui me desenvolvendo E hoje gosto bastante Realmente me sinto mais segura Porque sei do que eu estou falando Quando canto as minhas canções Mas também canto muita coisa De outras pessoas Inclusive eu ensaiei com o Zé Newton Uma canção que é muito especial Para mim Do Milton Nascimento Para a gente fazer aqui No seu programa Que bom Eu já imagino os terceiros Os quartos Os quintos Os sextos Porque se esse é o segundo E já veio tão bom assim O disco é realmente muito bom Eu não estou dizendo isso aqui Nem para ela vender mais disco Nem para vocês gostarem Mais do que eu Mas no Nato Não é no Nato A gente viaja É a trilha sonora Das nossas viagens O Léo Apesar de Acho que o Léo Deu subiça aqui Levou Mas hoje a gente ganha um E autografado pela dona É uma honra Nato Dividir esse momento Com todos que estão aqui E com os que estão em casa Nos vendo também Obrigado Pela participação De todos que estão aqui É um prazer Estar em São Paulo Há 25 anos E hoje retornar Paraíba E estar participando De um programa Maravilhoso Como esse aqui Vocês estão De parabéns Olha Isso para nós É uma felicidade E olha só Você aí Que está curtindo O nosso canal Curte os nossos vídeos O nosso trabalho Curte a nossa cultura A nossa musicalidade A nossa poesia Deixe o seu like Deixe o seu joinha Nos nossos vídeos Assim nos ajuda A continuar a gerar O conteúdo Promovendo a nossa cultura Se inscreve no nosso canal Ativa as notificações No sininho E fique em dia Fica por dentro De tudo que a gente Promove o conteúdo Voltar a nossa cultura A nossa música E a nossa terra Claro A nossa poesia Beijos carros E um abraço Para a terra Aniversário das óticas Dinis Celebrando a vida No bairro Na cidade E em todo o país Nascido de uma base Familiar e natural Da cidade de Pombal Paraíba O Grupo Barbosa Chega a marca De vinte anos No mercado Contando com cinco lojas Sendo três lojas Na cidade de Pombal Grupo Barbosa Home Center Lojão da Cerâmica E Grupo Barbosa Ferragens E mais duas Distribuídas Entre as cidades De Patos Grupo Barbosa E Cajazeiras Lojão da Cerâmica Uma nova filial Está sendo entregue Na cidade de Souza Paraíba Uma história De construção E de união Entre irmãos Agradecemos aos mais de 60 colaboradores E a todos os seus clientes Que não são apenas clientes Mas sim amigos Que nos ajudaram A construir Essa história Gente, olha só São muitos os nossos parceiros A gente agradece A todos indistintamente Mas eu quero registrar Um aqui Um parceiro Que nos trata De uma forma tão carinhosa Eu digo isso Porque sou recebido Na casa Com muito carinho Um atendimento personalizado Olha, climatizado E muita paciência Porque você sabe Que quem tem bom gosto E gosta de se vestir Com qualidade É muito exigente É por isso Que a minha dica É gravatas e companhia E o meu abraço E os parabéns É para o Expedito O Ney Robson E a Arley A família Gravatas e companhia Que é quem nos veste Então faça como eu Olha É gravatas E companhia André O Último O Último Yeh O Último O Último Por tanto amor, por tanta emoção A vida me fez assim Doce ou atroz, manso ou feroz Eu, gostador de mim Preso a canções Entregue a paixões Que nunca tiveram fim Vou me encontrar longe do meu olhar Eu, gostador de mim Nada a fazer senão O correr da luta Nada a temer senão Esquecer o medo Abrir o peito à força numa procura Fugir as armadilhas da mata escura Longe se vai sonhando demais Mas onde se chega assim Vou descobrir o que me faz sentir Eu, gostador de mim Eu, gostador de mim Eu, gostador de mim Longe se vai sonhando demais Mas onde se chega assim Vou descobrir o que me faz sentir Eu, gostador de mim Eu, gostador de mim Desejo pra vocês todo sucesso E que continue assim Tô aqui ouvindo Prestando atenção Tô me sentindo em casa Muito obrigado E a Flávia agora canta uma música Pra nossa família Que não é a família real Mas é a nossa família lá em casa É a nossa família real Canta aquela que eu gosto do Rio Dá pra sair agora? Qual? Aquela que fala do Rio Ah, sim, claro Chama-se Louvado Seja É a terceira música do nosso disco E tem uma novidade Que eu vi você solteiro ainda, né? Depois eu quero conversar melhor Com essa alma bondosa Que veio a terra fazer Fez esse milagre, né? Samanda, Samanda Manteza mansa trouxe este momento O Rio sempre muda o movimento Toda flor de agora Ainda pouco era terra em mão Se um passarinho é livre E leve ao vento O céu voar será meu pensamento Pois tudo busca a infinita fonte da transformação E a vida diz Louvado seja Toda porta bate Toda noite vela Lavou a chuva ou sujo e já era Vamos ouvir o que de bom avisa O nosso coração Frio no inverno Amor na primavera Outono passa e já nem sou aquela Nossos abraços Nossos abraços muito mais abertos Ao sol de verão E a vida diz Louvado seja Louvado seja E a vida diz Louvado seja 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 Vamos lá na palma da mão, pode ser? Ainda? Com a Flávia Venceslau aqui no canto se encontra É o primeiro do ano, hein? Peguei o trem, meu assento é na janela Que a paisagem não espera Viajante eu fui nascer Vagão comprido, vaga, gente, vaga, lume Da montanha só o gume Vez em quando dá pra ver Minha sacola cabe tudo que eu queria Verso, prosa, melodia E a lembrança desse amor Que é tão bonito, me ilumina a luz do dia Me devolve a alegria que o cansaço carregou Lá vai o trem Pio e neném Lá vai, lá vai o trem E eu também De tardezinha o mundo fica miudinho Só não fica o meu caminho E o que eu tenho pra andar Meu pensamento vai além dessa janela Vai tão longe nem me espera Como quem vai te buscar? Minha sacola cabe tudo que eu queria Verso, prosa, melodia E a lembrança desse amor Que é tão bonito, me ilumina a luz do dia Me devolve a alegria Que o cansaço carregou Lá vai o trem Pio e neném Lá vai, lá vai o trem E eu também Eu fui embora, meu amor chorou Eu fui embora, meu amor chorou Eu fui embora, meu amor chorou Eu vou nas asas de um passarinho Eu vou nos asas de um beija-flor Eu vou nas asas de um passarinho Eu vou nos asas de um beija-flor Do tic-tic-tac do meu coração Renascerá Do tic-tic-tac do meu coração Renascerá E se quiser recordar Daquele nosso namoro Quando eu ia viajar Você caia no choro E eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha cima Eu gosto mesmo é você Eu vou nas asas de um passarinho Eu vou nos asas de um beija-flor Eu vou nas asas de um passarinho Eu vou nos asas de um beija-flor Do tic-tic-tac do meu coração Renascerá Renascerá Do tic-tic-tac do meu coração Renascerá Não se admire Se um dia Um beijão A porta da tua casa Te der um beijo E partir Fui eu Que mandei um beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que não te vejo Ai que saudade docei E se quiser recordar Daquele nosso namoro Quando eu ia viajar Você caia no choro Eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer Paraíba é minha terra Eu gosto mesmo é doce Eu vou embora Meu amor chorou Eu vou embora Meu amor chorou Eu vou embora Meu amor chorou Eu vou nas asas de um passarinho Eu vou nos asas de um beija-flor Eu vou nas asas de um passarinho Eu vou nos asas de um beija-flor Do tic-tic-tac do meu coração Renascerá No tic-tic-tac do meu coração Renascerá No tic-tic-tac do meu coração Renascerá No tic-tic-tac do meu coração Renascerá Vai boiadeiro que a noite já vem Pega o teu carro e vai pensando no teu bem Fala galera, fala gente Olha, estou passando aqui Para reforçar o convite Não deixe de se inscrever no nosso canal do Youtube Do nosso programa Cantos e Contos Ele está postando um vídeo semanalmente Para alimentar você com o melhor da poesia, da música e da cultura Mas a música que eu mais escuto sempre que estou viajando é a música que eu mais volto no carro Ou em casa, em qualquer canto É tocando em frente Aquela música de Almi Satre e Renato Teixeira A primeira vez que eu ouvi falar e que vi Flávia Menceslau foi exatamente aqui em João Pessoa Quando eu liguei a TV O Norte e ela estava em um desses programas aí divulgando um show dela Eu não sabia quem era Flávia e nem ela nem claro E foi mesmo na hora quando eu liguei e estava aquela moça lá e cantando devagar Porque assim, isso foi muito interessante Depois, uma semana depois eu lhe encontrei pessoalmente e até comentei isso, sei se você lembra E eu gostaria que se possível você cantasse essa música aqui Ando devagar porque já tive pressa E levo este sorriso porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei Quero ouvir! Eu nada sei Bem alto! Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada é o sol Eu vou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega No outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega Do outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Ando devagar porque já tive pressa E levo este sorriso Porque já chorei demais É a mulher da voz azul É a mulher da voz azul Flávia Venceslau do programa Cantes e Contos Não quero de pato e meia Quero saia Quero saia de retalho Dessa que rodeia Uma fita no cabelo Jamais fica feia Uma rede na varanda Pra ver a vida e pensar Todo dia um horizonte Onde vive aquela fonte de alegria imensa Por saber que a dor é finda E o amor compensa Esse mundo de tristeza cansado Não vai mais chorar Não quero relógio caro É o tipo de emoção Que não me vale a pena Eu prefiro tua companhia Para o cinema Um sorvete No meio da tarde Me faz mais feliz E a felicidade Pode ser o céu Que você aprendeu a olhar E a felicidade Mora no quintal Que você decidiu gostar Baixinho Não quero sapato e meia Quero saia de retalho Dessa que rodeia Uma fita no cabelo Jamais fica feia Uma rede na varanda Pra ver a vida e pensar Todo dia um horizonte Onde vive aquela fonte de alegria imensa Por saber que a dor é finda E o amor compensa Esse mundo de tristeza cansado Não vai mais chorar Não quero relógio caro É o tipo de emoção Que não me vale a pena Eu prefiro tua companhia Para o cinema E o sorvete No meio da tarde Me faz tão feliz E a felicidade E a felicidade Mora no quintal Que você aprendeu a olhar E a felicidade Pode Pode ser o céu Que você decidiu olhar Não quero sapato e meia Não quero sapato e meia Quero saia de retalho Dessa que rodeia Não quero sapato e meia Quero saia de retalho Dessa que rodeia Uma fita no cabelo Jamais fica feia Uma rede na varanda Pra ver a vida e pensar Todo dia um horizonte Onde vive aquela fonte De alegria imensa Por saber que a dor é finda E o amor compensa Esse mundo de tristeza Cansado Não vai mais chorar E a felicidade Pode ser o céu Que você aprendeu a olhar E a felicidade A felicidade Mora no quintal Que você decidiu gostar Eu não sou daqui Eu não tenho amor Eu sou da Bahia De São Salvador Eu não sou daqui Marinheiro só Eu não tenho amor Eu sou da Bahia De São Salvador Oh marinheiro Marinheiro Quem te ensinou a nadar Ou foi o tombo do navio Ou foi o balanço do mar Oh marinheiro Marinheiro Quem te ensinou a nadar Ou foi o tombo do navio Ou foi o balanço do mar Eu não sou daqui Marinheiro só Eu não tenho amor Marinheiro só Eu sou da Bahia Marinheiro só De São Salvador Eu não sou daqui Marinheiro só Eu não tenho amor Eu sou da Paraíba Pra vocês gostar Pra vocês gostar de mim Ei! 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 Ei!